salve salve galera salve salve rapaziada pessoal vamos para mais um videozinho aqui no canal para quem me conhece meu nome é Nildo do canal Nildo Felizberto e sejam muito bem-vindo ao canal galera eu gravei um vídeo recentemente aí recentemente não já tem alguns alguns meses aí com essa posição da GoPro para gravar vídeo né e a galera muita gente me perguntou poxa Nildo como é que você grava qual que é o suporte onde você fixou o suporte pessoal vou gravar esse vídeozinho para vocês aí para você ver como que essa imagem é top né essa posição da GoPro aí para gravar é a posição incrível beleza vou deixar o link da descrição eu comprei no Express tá bom quando eu paguei isso aí foi 75 reais eu não sei como é que vai estar na hora que você vai estar vendo o vídeo mas vai estar o link aí tá bom e vou dar essa voltinha para vocês e eu prometo que no final do vídeo eu vou mostrar lá onde eu fixei o suporte foi de encosto de cabeça do do banco né do passageiro e vou mostrar para vocês onde foi que eu fixei e quanto que eu paguei beleza então vamos dar esse rolezinho aí já faz alguns dias que eu não gravo vídeo para vocês aqui no canal né a gente tá aqui na aldeia da Serra eu sempre gosto de vir aqui dá uma passeada dá uma é uma uma recarregada nas duas baterias que o lugar muito bonito como vocês podem acompanhar aí né já são quatro e meia da tarde quatro e vinte e cinco a gente tá retornando para casa né a gente não mora muito longe daqui uns 10 15 minutos a gente tem casa muita gente falou que o vídeo ficou legal gostou da posição da câmera mas só que não mostra onde eu fixei né galera realmente foi uma falha minha beleza então aproveitei esse vídeozinho aqui falei não vou gravar para a galera e vou mostrar para vocês beleza então eu peço encaracidamente aí se você tá gostando do vídeo se você gosta de algum conteúdo e deixa aquele lá galera para fortalecer a gente aí né se inscreve no canal compartilha nos grupos de WhatsApp aí ó galera que grava aí a galera que grava aí os canais aí da BR aí né muita gente eu sei que grava então aproveita aí já compartilha nos grupos aí para gente tá aumentando aí esse encaixamento tá bom e isso aqui é para gente tá comprando conteúdo tops para vocês aí beleza não sei como é que tá o sol tá batendo na câmera aí tu tá batendo aí vendo a câmera não né tá de boa né olha aí galera aí dando uma voltinha de moto elétrica show de bola estamos aqui na aldeia da serra pessoal e vamos dar esse rolezinho com a gente aí pessoal queria mandar um abraço aí para todos os inscritos do canal né tem gente aqui acompanha a gente desde o comecinho desde desde quando eu comecei aqui mesmo é os membros do canal que são muito importante né eu olho lá falando rapaz eu preciso gravar vídeo que a galera me ajuda aí né muita gente é inscrito como um membro do canal me ajuda aí e eu preciso gravar vídeo para essa galera aí né como vocês podem ver minha voz tá um pouco rouca aí tô uma voz de pato rouco eu passei uma semana galera doente aí né com sem voz literalmente sem voz e a minha voz ainda não voltou hoje faz uma semana exatamente que eu tava doente né então mesmo assim eu não posso ficar sem gravar esse final de semana aí gravar o vídeozinho para galera aproveitar você que perguntou aí muita gente perguntou eu vou responder através de um vídeo né essa posição aqui é incrível galera para você gravar com na GoPro né e o suporte não é tão caro o suporte é um suporte barato só demora um pouquinho para chegar né muita gente grava aí o Luizinho Camargo um abraço para o Luizinho tamo junto Luizinho meu irmão aquele abraço o Luizinho viajou recentemente de moto para o Nordeste mandou um alô para gente aí fiquei muito feliz assistindo os vídeos dele eu acho que vocês também assistem o vídeo Luizinho a maioria dos meus inscritos também são inscritos do canal do Luizinho então abraço Luizinho Gilmar Reginaldo Joseni Romárcio Jorginho né nosso amigo Ronaldo eletricista né para filhinha dele que sempre acompanha para esposa dele nosso amigo Laércio também lá de Barueri para esposa dele também né tá sempre aí fortalecendo nosso canal e como é assim fala juntos somos mais fortes né com certeza meu irmão beleza eu espero de coração que vocês estejam gostando do vídeo aí esse passeiozinho à tarde aqui feriadão dando rolê de nave essa é uma nave topzeira demais né Seu Elias tá trabalhando hoje eu tô dando rolê no carro dele galera vê se pode Seu Elias é nota 10 demais né um cara sensacional eu sou fã dele abraço Elias tamo junto aí e aí faltava gravar esse vídeozinho eu peguei o carro dele para gravar um vídeo mostrando as alterações que ele fez desse carro galera ficou muito show de bola né então vou deixar o link aqui nesse vídeo se você não assistiu o vídeo anterior né que é o vídeo que eu gravei mostrando todos os acessórios que ele colocou nesse carro como as luzes de LED ó essas luzes de LED que ele colocou aqui ó tá vendo aí ó top né galera ficou show de bola colocou aí atrás também colocou a luz super branca na frente colocou soleiras tapete personalizado isso filme calha enfim carro ficou meu carro já era top agora ficou uma nave galera ficou uma nave você tá louco se você procurar o que fazer nesse carro aqui acessório não tem não tem o que fazer ele colocou tudo que esse carro merece tudo tudo que podia ter esse carro e colocou agora só pega a estrada só pegar BR né gostoso demais galera galera o carro é sensacional espetáculo para dirigir olha para isso rapaz parece um videogame bom demais né que top hein aí se você tiver dinheiro para comprar uma máquina dessa eu recomendo compre viu passa a marcha aqui no volante a borboleta no volante né o câmbio aqui parece um manche de avião né parece que passa a alavanca de acelerar motor de avião né é show hein galera então estamos deixando aqui já a aldeia né estamos saindo aqui no portãozinho portal da aldeia aqui ó e vamos ficar descendo aqui sentido barulho ele aqui é uma mão vindo eu tô subindo é vamos lá vamos que deu carro tem força né beleza para entrar quantos minutos já é nosso vídeozinho 16 minutinhos vamos gravar mais um pouquinho né galera quando eu gravo vídeo pequeno vocês não gostam né então pessoal muito obrigado a você que tá assistindo no canal você que não é inscrito se inscreva para acompanhar tudo que a gente vai estar postando aqui beleza teremos vários conteúdos aí não tá dando para viajar né pessoal então a gente tá gravando nossos videozinho mesmo dia a dia aqui né e tendo essas dúvidas para vocês ajudando de uma certa forma ajudando vocês que querem gravar que pergunta como que eu gravo galera eu gravo com a câmera aqui ó com suporte né o suporte tá em casa eu não trouxe e aí atrás eu acho um ângulo muito bonito porque é que o suporte aqui tanto grava para frente a estrada quanto para dentro para a visão deles passageiros né e tem esse suporte aí que grava essa essa visão aqui em terceira pessoa digamos assim como se você estivesse dentro do carro com a gente passeando né eu acho muito legal original também gosta então assim vocês perguntaram eu tô aqui aqui para gravar esse vídeo responder para vocês como que eu faço como que eu gravo a gasolina aqui na aldeia da serra galera 519 gasolina comum e 1339 o álcool o etanol né tá mais barato do que jandira viu jandira tá mais caro aqui que é um lugar de bacana lugar de rico né e a gasolina aí tem que ser boa porque os carros que abastece aí meu irmão só nave só BMW Mercedes é Porsche né só carro top hein galera tem um radarzinho aqui a 40 por hora vamos dar uma segurada então curtindo aqui nessa máquina aqui é nosso segundo rolê nessa nave aqui galera os freios são muito sensíveis viu C3 cara meu carro segura parece que gruda no chão é porque são freio a disco nas quatro rodas né pessoal você imagina a diferença do meu meu carro que só freio a disco na frente atrás é tambor e aqui não aqui freio a disco nas quatro rodas galera se triscou o bicho gruda viu é muito sensível né carro top sabe demais é bom né a gente se acostuma com coisa boa né acostuma fácil com coisa boa já costuma fácil seu Elias aí falou para gravar esse vídeozinho tava para gravar esses vídeos semana passada galera só que a voz não deixava né a voz tava complicada viu aí eu peguei falei não vamos aguardar seu Elias uma hora dá né E aí passando os dias passando dias que ele trocou esse aqui faz uma semana 15 dias já que ele trocou esses acessórios né deixou o carro já do jeito dele com a cara dele né projetinho top demais para quem tem creta aí modelo aí 2023 né isso aqui é um limite né modelo 2023 carro é sensacional tem nem o que falar não tem o que dizer o carro tá top né galera tem central multimídia câmera de ré com aquelas faixas direcionáveis né chave presencial é o botão start-stop não tem a chave né porque a chave você liga aqui ó você desliga o carro carro para para economizar combustível é show hein e aí ele deixou do jeito dele né galera pronto para viajar é só colocar combustível carro novo o carro já tá com um mil quilômetros né que ele fez uns o lezinho aí ele fez umas viagemzinhas nos passeios uma chacras né para conhecer o carro curtir também o carro né galera então ele fez um rolezinho esse passeio o carro tá com mil quilômetros para fazer mais exato mil e setenta e sete km galera será que tá novo mil km galera quando a gente gravou outro vídeo ele tava com 120 quilômetros acho que era 120 se não me engano tava com dois dias tinha chegado ele rodou 60 e o busão conseguiu passar na nossa frente mas tá bom né beleza pessoal então é isso aí a gente vai ficando por aqui o vídeozinho tá ficando aí com uns 15 minutos né acho que tá bom se você não é inscrito se inscreve para acompanhar tudo que a gente vai estar postando aqui e a gente se vê no próximo vídeo aí se Deus quiser aquele abraço a gente vai descendo a serra aqui da aldeia da serra pessoal tá fazendo umas duas vezes reforma aqui ó tão duplicando aqui né mas cada hora quando vai ser duas mãos para subir ali já é duas mãos né vai ser duas mãos para subir então aquela galera que gosta de subir mais acelerado mais apressado tem uns carros mais potente né que ó essas bmw assim ó aí então ele sobe mais de boa na segunda faixa né e a gente que é mais tranquilo sobe na na manhinha de carzinho né sossegado tudo susta 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 alguns não vai ficar aí no ponto vamos ver se a gente passa ele aqui é boa boa vamos descer né galera vamos descer a serra com a gente vamos lá né aproveitar que tá aqui com essa nova aqui vamos curtir cada momento e eternizar esse momento em vídeo né galera show de bora bora aqui bora um abraço aí também para para nátaly né esposa seu Elias para sogra dele para mãe da da nátaly que é super gente fina né sempre que viajante nos cumprimenta é uma alegria assim encontrar com ela nela passa uma alegria danada para gente então um abraço aí para mãe da nátaly também que a esposa a nátaly esposa seu Elias né que a sogra dele gente boa demais gente finíssima todo mundo lá para galera do salão né do maria margarida galera galera do do salão maria margarida ela é top demais eu só vai gente top lá nesse salão lá qualquer dia desse eu vou lá fazendo uma limpeza de pele viu hahaha show galera top demais então abraço aí para a galera do salão maria margarida tamo junto junto e misturados beleza galera aqui trabalha na estética aí né trabalha aí com a a parte da beleza né show de bola e a serrinha top hein a serrinha tem umas curvas aqui dá para curtir né o sol já tá baixando galera já é 4 e 35 a gente tá retornando para casa descendo essa serrinha aqui é gostoso né para subir também é bom né se o carrinho tiver força ela sobe top acho que é 5 a 7 km essa serrinha aqui acho que é 5 né desde o começo lá bom galerinha então é isso aí aqui como prometido para vocês aqui tá o suporte ele fica aqui ó no encosto de cabeça tá vendo e aqui ele fica gravando a imagem que vocês veem aí ó essa imagem aqui da frente do carro tá vendo aí ó pode regular ou não beleza então esse é o suporte eu vou deixar o link onde ele fica fixado aí tá vendo ó acho que dá para dá para vocês visualizar né ele é fixado aqui com dois parafusos ó tá vendo ó aperta e aí ele prende aqui nessa parte aqui ó certo dois parafusos mais fácil de instalar e a câmera vai aqui em cima ó um pezinho dela vai aqui em cima tá vendo ó e aí você colocando aqui em cima essa imagem que vocês vê aí ó pegando do carro inteiro beleza então é isso aí e desde já agradeço a vocês como prometido tá aí né no outro vídeo não gravei onde eu fixei então você pode regular deixa ele folgado aqui ó para vocês tenham noção como que é ó tá vendo como que ele é ó aí aqui ele regula né que você solta aqui ó é que ele regula aqui ó para frente ou para trás e aqui também você regula a posição dele aqui ele é todo articulado né então aqui você aperta trava quando você quer deixei folgado para mostrar para vocês tá vendo mas ele fica aqui assim ó travado beleza então é isso aí espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo se Deus quiser se você gostou desse vídeo deixa aquele super like para fortalecer o canal se você não é inscrito se inscreva para acompanhar tudo que a gente vai estar postando aqui beleza um forte abraço tamo junto e até a próxima fui